Boa noite amigos, estamos abrindo nosso cadeira cativa nesta noite de quarta-feira, dia que terminou o vestibular da URGS, portanto, filhos e pais aliviados, passando ou não, porque é um estresse, quer queiramos, quer não. Todo mundo quer ver o filho aprovado na URGS, tem as cotas, tem os que estudam mais, tem os que estudam menos, tem os que têm condições de fazer cursinho, e fica aquela agonia até começar. Depois que começa, são quatro dias de tortura, sábado, domingo, não, é domingo, segunda, terça e quarta. Mas eu quero cumprimentar aqui quem foi bem no vestibular e lamentar por quem foi mal e dizer que vestibular é quase igual ao carnaval, tem todo ano. Aliás, aqui está até a perigo o carnaval. Por isso quase, né? Quase igual. O carnaval está a perigo, né? Estão querendo fazer um carnaval na perimetral de forma improvisada. O carnaval é a expressão... Boa noite, Raul, boa noite, Alessandro, boa noite, Maurício. O carnaval é a expressão da sociedade, né? Então, se a sociedade está mal, está economicamente, o governo está mal, vai refletir também no grande evento do ano. Agora, eu quero ver se tu faz a mesma frase como oposição do Grêmio. O Grêmio está mal. O futebol está sem dinheiro. A tua pergunta é pertinente. Muito boa a tua pergunta. É pertinente e interessante. Acabou o pleito. O Alessandro, por exemplo, o Barcelos pegou uma barbadinha. Vice-presidência de administração e finanças. Como o Internacional era um clube extremamente organizado. Não tinha nenhuma onda, nada. Não pegou dinheiro emprestado, não empurrou para o fute para frente. Deixou superávit por aí. É, deixou superávit. Não tem problema nenhum. É, o Inter, a gente sabe de ouvir dizer, obviamente, que as contas estão bem organizadas. É bom até para disputar a segunda. Tem, pelo menos, um problema a menos para que seja resolvido. Eu estava ironizando. Não, não. Falando sério. Por que ironizando? Eu estava ironizando. O Internacional está encalacrado. Olha, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Sabe que alguns tinham que ser narigudo igual eu. Porque o meu nariz cresceu por causa de algumas aplicadas que eu dei. Algo que tem de aplicute aí, meu, der. Pegaram 60 milhões para ter capital de giro. Empurraram o Profute, que a prestação era 700, virou 250 para as futuras administrações. Pagaram dinheiro de antecipação de receita, luvas. Está bem que seja antecipação. Isso já deu tanta confusão. É só uma questão de semântica. Para mim, sempre é antecipação. Se eu vou receber um dinheiro agora que eu ia receber em 2020, como é que não é antecipação? Porque eles querem me enlouquecer, querem mudar o significado das palavras. Mas está bem. Seja luvas. Não é antecipação. Então, tudo isso aconteceu e, ainda assim, o Inter está endividado. Ficou devendo 50 milhões. Qual o clube brasileiro que não está endividado? Eu gosto desse teu advogado do diabo. Eu vou te dizer mais. Exatamente. Não tem um que salve a lavoura. Vou te dizer mais uma coisinha a respeito dessas 50 milhões que deixaram. O argumento que deixaram. E não é porque eu seja Luíde Futebol Clube, que eu também tive meus quiprocosos com o presidente Luíde. Aí, pegou o clube com 50 milhões de tívidas. Sandro Farias diz para um colega nosso, pegamos com 50 e entregamos com 50. Então, não tem déficit. Pergunto. O Inter tinha estádio quando o Giovanni pegou? Não. Quem foi que demoliu o estádio e queria fazer com recursos próprios? Vitório Pífero. Entregou o Internacional no Coliseu, como disse o Bolívar. Parecia um coliseu. O presidente do Internacional teve que construir um estádio e entregou o estádio pronto com um ticket de sócio médio quase o dobro do que recebeu. Então, não seria justo o Vitório, que pegou empréstimo, que empurrou o pré-fute, que pegou luvas e que recebeu o estádio novo, que recebeu um ticket do sócio com valor maior, entregar pelo menos 0 a 0, entregou com 50 milhões de dívidas, disse que o cofre não tinha um centavo, ele disse, não sei o que estou dizendo, não tinha um centavo e que ele saía de mãos limpas. Bom, para aí um pouquinho. Sair de mãos limpas é obrigação. Vamos combinar, não é? Eu não vou dizer, ah, eu saí de tal lugar de mãos limpas. Tem que sair de mãos limpas, não é? Isso é obrigação, não é? Tu foi, trabalhou no setor público, o Alessandro também. Se não, hoje em dia, se não sair de mãos limpas, também os caras estão pegando. Mas eu até vou deixar o nosso vice especialista, porque ele é do rão. Não, mas tu já fez a defesa, o contraponto já foi. Meus humildes conhecimentos, o que tu verifica numa conta no fim do ano, no fim de uma gestão, num orçamento? Tu faz aqueles dois binômios importantes que se analisa, que é a capacidade de pagamento e a capacidade de endividamento. Isso, às vezes, acaba sendo muito mais importante o que tu quer dizer, que sobrou no caixa X, Y. Claro, isso aí é o que tu vê, tu enxerga. Mas a capacidade de endividamento, capacidade de pagamento é o que vai permitir que tu faça uma boa programação de gestão. Tu pode contratar, tu pode contratar empréstimos nos bancos. Então, é assim que tu consegue chegar. Mais uma coisinha, o Alessandro vai falar bastante depois. Olha aqui, deixa eu dizer o seguinte. Aí o presidente, a favor dele, disse o seguinte, baseado nisso que você está falando, capacidade de endividamento, capacidade de pagamento, dinheiro que vai entrar novo e tal, que pode vender jogadores e tudo mais. E ele disse, deixei elenco, pois, às vezes, do jeito que está a coisa, com esses contratos mal feitos com o Anderson, com o próprio Alex, é melhor não deixar elenco. É melhor não deixar. Deixou esse pepino do William, que, aliás, viajou na maionese, com aquela nota oficial. Diga, Alessandro, boa noite, boa noite. Boa noite, rec, boa noite. Mas o Raul não respondeu sobre o Grêmio. Não, mas ele vai responder. Ele vai responder. Ele está por diante das finanças do Inter. Não, não, o Inter é só ouvir e dizer. Ele vai responder, mas eu quero dar boa noite, boa noite aos telespectadores. Dizer, Rec, que muita coisa do que tu colocaste aqui, e o Raul com muita propriedade também, que tem experiência no setor público e conhece, enfim, essa questão não só do direito, né, Raul, mas também das finanças, dizer que o Internacional, além de tudo isso que tu colocou como situação real, o Rec, o que vem acontecendo, eu acho importante destacar, porque o Internacional é um clube de futebol. Portanto, tem uma atividade fim, que é o futebol. E se nós olharmos para o futebol, esquecendo que, bom, os problemas financeiros terão que ser resolvidos, o Internacional é maior do que todos os seus dirigentes, que passam por lá, mas que saem de lá, de uma forma ou de outra, com as mãos limpas, né, ou alguns podendo ter que responder publicamente, enfim. Mas o fundamental é que o Inter é um time de futebol. E sendo um time de futebol, comparando na mesma linha que tu viesse das gestões, e não olhando para trás, mas para entrar no tema e partir para frente, o Internacional, na gestão do Giovanni Luíde, terminou a sua gestão com o time na Libertadores. Não, eu esqueci de dizer esse detalhe. Esse é o detalhe, o futebol. Esqueci, eram duas coisas, estádio novo, time na Libertadores. Então, eu acho que essas questões todas que estão colocadas traduzem o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Hoje é o sexto dia útil que a gente responde pela gestão do Internacional, buscando exatamente soluções para essas questões todas que tu levantar, e que é real. Agora, é real que o país vive uma crise econômica, é real que o Estado vive uma crise econômica, é real que os clubes vivem uma crise econômica. E, portanto, nós precisamos ter muita iniciativa, temos um trabalho profissional, e eu vou usar essa palavra tentando abstrair dela o sentido que a gente tem acreditado no projeto que levou à vitória. Quantas vice-presidências foram? Nove vice-presidências. Foram extraídas? Não, hoje existem nove vice-presidências. Quantas tinham? É que o estatuto mudou, o estatuto foi alterado, essa é a primeira gestão que assume, com um conselho de gestão composto por cinco pessoas, e as vice-presidências que hoje foram criadas pelo estatuto, duas novas vice-presidências, uma de planejamento e uma de assuntos estratégicos, que tem a ver com todos os novos projetos de médio e longo prazo. O planejamento é o Lasher e o estratégico é o doutor Aquino. Exatamente. E essas vice-presidências, então, todas elas foram, eu diria, remodeladas do ponto de vista das suas atribuições e com a previsão de profissionalização, ou seja, com a previsão de termos lá uma estrutura... E profissionalização é o seguinte, ter um executivo que passe o tempo todo lá, bata ponto, que cobre dos outros funcionários e que faça diminuir o custo da máquina. Exatamente. Com indicadores, com métodos... E se não funcionar, olho da rua. Exatamente. Olho da rua, com todo respeito, porque ninguém quer ver ninguém desempregado. E mais... Mas incompetente, não. E mais, né, Rec, hoje há muita interferência política nas gestões dos clubes. E é necessário para um clube que fatura, né, em torno de 200, 300 milhões, que tu tenha uma estrutura que responda profissionalmente a isso, né, e que a estrutura política possa fazer interface com isso, mas que tenha um papel político na entidade, não um papel executivo. Então, o cara, né, ele não tem dedicação exclusiva ao clube, mas ele vai lá, passa lá no clube, toma decisões em meia hora, 40 minutos, decisões que precisam ter um certo... Às vezes nem lê o papel direito. Um grau de responsabilidade muito maior. E, portanto, nós precisamos que o futebol brasileiro e o Inter, essa gestão, tenham esse compromisso público com o seu sócio, com o seu torcedor, de virar essa página e passar por um processo de transição onde a gente possa realmente ter o nosso, vamos dizer assim, funcionamento geral em todas as suas áreas. O futebol já vem se profissionalizando há mais tempo, com a presença de um executivo de futebol, com a presença de todo o aporte técnico, do aporte tecnológico, da ciência ajudando o futebol. Isso, de alguma forma, já vem acontecendo. Com alguns percalços durante os períodos, mas que retoma fortemente, né? Maurício Dulac e Jorge Macedo. Perfeito. Agora, as outras áreas precisam se profissionalizar, porque são as áreas que dão suporte para atividade fim, são as áreas que viabilizam atividade fim, são as áreas que vão poder, de alguma forma, constituir algumas saídas, mecanismos de recursos, de receitas, de redução de despesas, para que o futebol possa funcionar. Então, esse é o trabalho que a gente vem iniciando e nos espelhando muito já em outros trabalhos realizados. O próprio Grêmio já tem uma estrutura que avança nessa direção, com o seu conselho de administração, seus executivos, e nós estamos trabalhando e iniciando essa caminhada. E eu acho que vai ser importante e fundamental para a melhoria do nosso clube. Raul, a gente começou brincando que você entendia a situação da prefeitura, entendia a situação do Estado, porque não tem outra saída, o país está assim, né? Parece que agora vai avançar um pouco. A gente estava ouvindo o noticiário de manhã, que vai crescer um pouco em 2017 e vai ter um crescimento bem interessante em 2018, o Brasil. Tomara que seja, né? Sim, bateu no fundo do poço, né? É. A tendência é que deu uma subida melhorada em todo o aspecto. Tá, mas o Grêmio. Ah, o Grêmio é assim, tu falas com uma frase que eu estou eliminando nesse primeiro momento, que é oposição. Terminou o pleito eleitoral, eu estou Grêmio, aliás, sempre fui Grêmio, mas agora é um caminho só. É a gestão Romildo, com o seu conselho de administração, seus executivos, seu treinador no futebol, enfim, todas as pessoas escolhidas por ele. Nós só vamos nesse caminho. Então, eventual comentário, eventual crítica, sempre terá um cunho construtivo ou de uma observação que tem que ser feita. De alguma aberração cometida. Alguma aberração cometida. Pode ser feita, não tem problema nenhum. Mas não vai ser aquela oposição, tudo que eles vão fazer, tudo que o Romildo fizer está errado, tudo que o Romildo fizer está certo. Uma vez tinha uma casa que eles se reuniam para secar, tinha uma casa. Exatamente. Famosa casa. Pode ficar despreocupado o torcedor gremista, que assim como eu e todas as pessoas que estiveram comigo naquela missão de enfrentar a máquina, enfrentar o Romildo, indo para uma final da Copa do Brasil, o Grêmio foi campeão, ela se desfiz. Mas, obviamente, que as pessoas se encontram, se reúnem e fazem as críticas, que porventura são necessárias e são salutárias, mas acabou. Não tem agora a oposição. Por quê? Por exemplo, já estamos num momento agora com o Grêmio das contratações. Então, são emblemáticas essas coisas. Por isso que eu elimino essa questão da oposição. Então, o Grêmio frustrou três tipos de contratação. Foi uma forma que o presidente executou em 2017 contratar. Chama o sujeito aqui, vamos conversar, vai fazer o exame. Bom, não deu certo. Como é que se fazia até pouco tempo atrás, não? Mandava algum emissário lá ou mandava um médico, fazia lá antes dele chegar aqui. É a forma escolhida. Então, não tem qualquer crítica das frustrações de eventuais notícias, vamos contratar o fulano. São ensaios que são feitos e eu acredito, isso sim, piamente, que tem um projeto de futebol, tem um projeto para a base e está seguindo a risca. Então, o Alessandro está falando que tem toda uma metodologia a ser aplicada agora no internacional, pela nova gestão e o Grêmio deve também ter uma metodologia ensaiada para 2017 que vai ser seguida. Então, eu acredito que as coisas, elas são assim. E outra, fato que o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, o presidente Romildo tem crédito, então ele tem, se possível, não errar, obviamente, mas tem ainda uma gordurinha para queimar. Obviamente que o Grêmio, o que ele quer? Quer encaminhar uma Libertadores da América, o torcedor quer isso, a gente quer, de qualquer maneira, esse título internacional. Então, é o objetivo do Grêmio. Então, se eventuais ensaios não deu certo, a contratação não tem problema. Ao fim e ao cabo, o time tem que ser campeão e todas as rúzgas e qualquer situação de crítica, ela acaba sendo dirimida pelo próprio torcedor. Eu quero botar um veneno nessa nossa conversa, não que seja do meu feitio essas coisas. Não, de maneira alguma. Mas olha aqui, é um veneninho... Só lutar. É, só lutar. Presidente, aqui mesmo nessa sua cadeira, um dia depois de ser campeão da Copa do Brasil, ele disse, olha, presidente, a diferença foi tão grande que... Eu acho que nem sei se o senhor acreditaria nessa diferença e tal, mas o Grêmio estava encaminhando o título da Copa do Brasil, o Grêmio estava na decisão. Isso pesou na sua votação. E ele disse o seguinte, mesmo que se a gente não passasse pelo Cruzeiro, eu ganharia a eleição com essa, quase essa margem. Com a margem eu não acredito. O torcedor, ele não é tão desligado como se imagina. Ele é emocional e o resultado de campo, ele é determinante. Eu acho que a campanha de vocês foi muito curta também. Trinta dias, né? É. Trinta dias. Mas igual, de qualquer forma, tem todos os méritos. O que ele quer dizer é que o torcedor entendeu o recorte. Agora, a única situação, e essa eu posso colocar aqui, não tem midas no futebol. Não tem midas. Os ícones, os grandes ídolos, eles se desfazem rapidamente. Você está falando do Fernando Carvalho? Estou falando de todos que você for citar. Presidente Odoni? Todos que você for citar. Que foram ídolos, tiveram maciçamente o apoio da massa, aplaudidos e reverenciados. Você está lá e está armado ao mesmo tempo. Não, eu quero a humildade dessas pessoas. Porque não se enganem com esses resultados. Porque aí o tombo é grande. Então, quando não há humildade, o que eu digo? É o toque de midas. O cara, porque ele foi campeão de alguma coisa, assim como o técnico também, o diretor, ele não pensa que ele bota o dedinho e vira ouro. Não funciona assim. Isso é igual audiência de rádio. Muito pelo contrário. Ele vai usar o mesmo método, a mesma forma que ele fez para ganhar alguma coisa, um pouco mais adiante, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, tem que estar sempre ligado em uma palavra. É a humildade de reciclar conceitos, de reposicionar os seus pensamentos. De ouvir o Raul lá. Ouvi o Raul, ouvi o Rec, ouvi o Alessandro, ouvi todo mundo. Então, não se... Eu tive muitos amigos... Eu vi que não te mordeu com essa minha pergunta. Não, não, não mordeu. Eu estou dando de bandeja essa informação aqui. Porque eu já vi muitos amigos meus de sair para jantar que nem turno. Vai lá, janta, come, vamos no barranco, vamos no barranquinho e faz alguma... E tu fala de futebol com uma tranquilidade. Aí ele assume um posto no... Vou falar do Grêmio. No Grêmio, bom, ele virou o maior especialista de futebol do mundo. Mas como? Onde ele estava jantando comigo, não sabia nada. Ou sabia tanto quanto eu? E às vezes inacessível. Inacessível. Se torna inacessível. Tu tem algum caso que tu gostaria de declarar o nome? Eu acho. Eu nem preciso. Tu já falou vários aqui. Claro, esses foram grandes expoentes, né? Mas que também caíram. Ruíram do nome. Ruíram naquela... Estigmatizado de grandes líderes. Foca, que foi pro ar e trouxe. Que foi várias vezes. Tem nomes aqui que tu disse, o cara conhece 4, 5 mil jogadores de futebol. Mas que isso? O futebol brasileiro, não sei se tem esse número todo. Ah, e sabe a posição? Bom, se tu me der o Google, o doutor Google, eu entro aqui, eu vou ter a posição. Eu sei quem é o lateral direito, que tá livre. Sabe a altura, sabe tudo. Eu sei a altura, peso, nome da mãe, onde é que ele começou, onde é que terminou. Mas isso é informação, isso não é conhecimento. Tinha um diretor do Grêmio, renomado diretor do Grêmio, no intervalo eu dou o nome. Eu até imagino. Eu não tenho essa coragem toda. Mas quando eu dou o nome, que contratava pela revista Placar, Bola de Prato. Sim, pegar lá quem tá ranqueado. 5, 5, 5, os ranqueados. Se esse aqui joga muito. Então, assim, isso é até uma sugestão para a atual gestão. Não, Víctor. A humildade. A humildade é porque o percentual não engana. Raul. Entendeu? E nem a vitória engana. Imagina se o Marcelo Medeiros vai achar que iria fazer 95% contra qualquer candidato. Também tem que ter usado uma humildade. Ele ganhou, foi da circunstância. Eu tô ouvindo aqui, tem que te cercar de profissionais, o futebol exige isso, tem que ter nos postos que exige um profissional, tem que ter o profissional, tem que ter o agente político que vai fazer a interface, o Marcelo já disse, faz a interface entre clube e aquilo que o clube quer, que o presidente quer e o seu conselho de administração quer, quais as diretrizes a serem seguidas e isso vai sucessivamente ou vai descendo na cadeia das posições administrativas para que as tarefas sejam bem realizadas. Raul, Alessandro, você que já tem experiência também no setor público, eu tenho experiência em várias empresas e tal, alguns acham, ah, mas é muita gente. Muita gente, se não tiver função, é muita gente. Se tiver função, tem o que fazer em clube de futebol. Uma empresa que arrecada 300 milhões, são 30 milhões por mês, é mais de um milhão por dia. Desconta a feriado, sábado e domingo, dá um milhão e 300 por dia. Entra em Grêmio Internacional, no Internacional tem um pouco mais, por causa dos sócios, por causa do, sei lá, tinha um orçamento maior, mas não sei se entra, o orçamento se projeta 300 milhões. O real, às vezes, não entra. Se pressupõe que vai vender 60 milhões de jogadores, não vende, já não entrou. O Grêmio projetou 61. Essa forma de fazer o orçamento também é uma questão que precisa ser mudada. Tu acha que é muito nas coxas? Com certeza. Hoje o clube de futebol coloca, na sua possibilidade de receita, sempre uma previsão de venda de jogador que, em determinado momento, ocorre ou não. E pior, tratando-se de um momento, como a gente disse, econômico, que não é um momento favorável. E o futebol brasileiro reduziu muito as transações que realizava há um tempo atrás. Então, é outra realidade de transações. Hoje tu tem o Gabriel Jesus, que é uma exceção, que sai lá por, não sei o valor correto, mas um valor estratosférico e o restante, bom, o restante é muito equilibrado. Para te chegar numa receita significativa que dê lá 40, 50% da tua receita ordinária do ano, com uma venda de um jogador, um jogador, quase que isso não cumpre com esse objetivo. Depois eu quero perguntar para o Raul, por quanto ele venderia o Lua? Então, o que eu digo, nesse sentido, concordando com o Raul, é fundamental a gente compreender essas mudanças, ter a capacidade de ouvir muito, ter a humildade de reconhecer algumas questões e, com isso, poder trabalhar para ter... O Argel usava essa expressão, né? O pé no chão, o pezinho no chão. É, mas ali foi para outras... Não, eu digo, nesse sentido, tu precisa ter muita realidade e conviver com essas questões, porque a cultura, ela é diferente. É uma cultura de um orçamento que, quando tiver problema, tem um atleta para vender, se ocorre de um empréstimo bancário. Bom, essa realidade, ela tem um prazo de validade e que alguns clubes já se deram por conta disso e estão se reorganizando. A despesa operacional do clube que não é o futebol, que não é atividade fim, ela tem que se pagar com um recurso próprio. Bom, o futebol é investimento, é reinvestimento, tem que se criar um círculo virtuoso e não um círculo vicioso, onde tu está sempre correndo atrás de um recurso para dar conta de uma conta que já passou. Esta, ela é difícil? Ela é difícil. Ela não é de curto prazo para resolver, mas ela vai necessariamente passar por um processo de transição. E isso é fundamental que os clubes observem e as receitas de antes não servem para os problemas de agora. As receitas de antes serviam para os problemas de antes, de uma realidade diferente. As receitas têm que ser novas, apropriadas e corretas para a gente sair desse círculo vicioso e, quem sabe, voltar a um círculo virtuoso do futebol brasileiro, com vitórias e com jogadores, eu diria, sendo negociados com cifras, enfim, mercados maiores do que vem sendo agora. Diga, Maurício. Nessa linha de colocar tanto venda de atletas como uma possível receita do clube, não se corre um risco de, daqui a pouco, com essas determinações do Profute, de limites, de déficit, considerando o ano anterior, que algum presidente seja obrigado a vender um atleta no fim do ano para fechar suas contas, independente do valor que entre? Veja bem, eu não estou dizendo aqui que não se deva vender atletas, isso faz parte do negócio do futebol. O que eu digo é que tu contar com algo que tu sequer vai ter condições de minimamente afirmar que aquilo vai acontecer e garantir o teu orçamento de custeio, de cotidiano, de dia a dia em cima de uma hipotética venda, isso é que eu estou dizendo que a gente deveria mudar. Agora, é verdade, na medida em que tu tem exigências como essa do Profute, onde responsabilidades agora, diferentemente do que era antes, terão, porque o clube está se utilizando de um aporte público, de um recurso que, teoricamente, era devido por razões de impostos, enfim, tu ganha um desconto nisso, mas tu te compromete com um conjunto de medidas e passa a ter, então, a obrigação, eu diria, de dar conta dessas questões. Por isso, também, o mecanismo de controle, o mecanismo do sistema de trabalho, o contas a pagar, o contas a receber, para que tu não tenha esse déficit no final do ano, ele é fundamental, porque aí tu trabalha na prevenção. Agora, se tu chegou no fim do ano, tu fez um orçamento que, na verdade, era fictício, deixou todo mundo gastar o orçamento fictício, que isso acontece. Eu vou lá... Aí pede suplementação. A receita é fictícia, a despesa não. A despesa é real, tá? Aí tu tem a despesa real, todo mundo produz lá a sua despesa. Cada vice-presidente se informa quanto que vai gastar, se chega num acordo lá de vai ser X. Aí tu começa a liberar o orçamento, só que aquele orçamento não realiza. Não tem a receita que tu projetou a despesa. Vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro. E se tu não tiver um controle fino, uma sintonia fina entre as áreas, tu vai ter problema no final. E isto é um problema real. O gestor de cada área acaba optando por gastar o seu orçamento. Eu tenho meu orçamento. Mas só um pouquinho. Tu tem o teu orçamento, mas tu não teve a receita realizada. Portanto, nós temos que, para e passa, acompanhando isso, para manter um controle mínimo, para não chegar nesse final que tu levantasse aqui de ter um déficit. E aí, obrigado a fazer negócios, inclusive, com preços e com valores, menor do que o mercado poderia absorver. Só tem uma situação que receita nenhuma dá errado. É com a Fridge Gold. Aí a Fridge Gold arredonda tudo, não é, Luiz? É um negócio impressionante. Tranquilo? Um peixinho aqui, uma bistec. Um peixinho aqui, uma bistec. Tudo, tudo feito sem óleo. Aí gruda ou não gruda? Não gruda, é importante para a saúde. É que hoje, são dados do Ministério da Saúde, hoje a gente sabe que mais de 40% da população brasileira, isso inclui todo o Brasil, as pessoas têm colesterol alto. Eu já melhorei com a Fridge Gold. No Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, mais de 40% disso é muita gente. E a maior incidência ainda é nos homens, né? E veja bem... E aqui no Grande Sul, eu gosto muito de gordura. Em todo o Brasil, né? Na Bahia, a gente tem muita procura das nossas panelas na Bahia, porque aquelas pessoas que comiam fritura e agora, por causa da sua saúde, não podem mais comer, procuram essas panelas para continuar preparando o alimento sem óleo. Então, a gente tem muita procura em todo o Brasil dessas panelas. Aquela polenta melequenta que o cara faz, gruda ou não gruda? Polenta... Aquela bolha, polenta bolha? Não, não gruda, não gruda. Inclusive, quando... Aí tu mete um queijinho por cima? Quando você preparou a polenta, é que você virou essa panela, a polenta sai toda de dentro. Isso o pessoal pede muito na nossa Serra Gaúcha. Dá para fazer a polenta, dá para fazer a polenta brustolada, que eles esperam ela secar, cortam em fatias, né? Para poder... Com o queijo, exatamente. Dá para fazer tranquilo, não gruda no fundo. Até a potheca dá para fazer. Até... Dá, dá sim. Fortaia, omelete, ovo frito. Gente, a batatinha frita, você compra essa batatinha pronta e sacadinha. Meu avô comia salame, cortava as rodelas e... E fritava no óleo, provavelmente. Fritava para fazer a fortaia, fritava no óleo. Agora você corta o salame em fatias, põe na frigide, você vai fritar sem óleo e aí depois você acrescenta os ingredientes e faz a comida do seu jeito. Mas o ovo não gruda? O ovo não gruda. E não espedaça? Você quebra o ovo, põe o salzinho, põe a tampa e vai tirar o ovo inteirinho. Se você quer o ovo mais passado, mal passado, você é que vai escolher. E, Reck, antes, como eu comecei falando do colesterol alto, quem tem o colesterol já acima, acima da média, está com o colesterol alto. Se você continuar comendo fritura, isso só vai agravar o seu problema de saúde. Então, por isso que quando os médicos pedem um exame, um check-up e descobrem que as pessoas têm o colesterol alto, a primeira coisa que ele corta, Reck, é a fritura. Já está fazendo parceria com os médicos. Eu já estou indicando a primeira coisa da receita, fritura e gold. Não, mas o doutor, eu queria ter remédio. Não, é fritura e gold, não tem remédio. Nós já temos nutricionistas, médicos, profissionais da área da saúde que recomendam as nossas panelas pelo fato de não utilizar o óleo. Não botou por dentro. Reck, antes que eu esqueça aqui, eu vou mandar um grande abraço aqui para o seu Hélio Duarte. Estive hoje à tarde, ele está assistindo o teu programa, ele disse que perdeu as contas já, já nem lembra mais quantos anos ele assiste todos os dias do teu programa. Por isso que eu estou de cabelo branco já. Todos os dias. Então, um grande abraço aí para o seu Hélio. Grande abraço, seu Hélio. Aí, ó, falei que eu ia lhe mandar um abraço. E, Reck, a gente está com uma grande promoção para o conjunto completo, porque as pessoas compram a caçarola. Promoção e para a mocinha também. E para a mocinha também. As pessoas compram a caçarola e faz falta uma panela grande. Você compra só a panela grande, vale fazer falta uma frigideira menor. Então, a gente tem uma grande promoção para as quatro panelas. Pacote. É um pacote de 40, é quase a metade do preço, 40% de desconto. Você recebe amanhã. Nunca vamos comprar panela também, né? Não, são panelas que não acabam mais. A qualidade dessas panelas você tem para a vida toda. Você compra uma vez só. E, gente, amanhã quando você conferir o valor, você vai fazer os cálculos. Só o que você gasta em medicamentos é muito mais caro do que o valor da parcela. É um investimento na sua saúde. Você nunca mais vai precisar comprar outra panela. E um fato muito importante também para a dona de casa que cozinha, para o senhor que está nos assistindo aí que gosta de cozinhar. Gente, todo mundo odeia lavar panelas. Panelas que grudam o alimento no fundo, ninguém gosta. Põe água, lava no outro dia. Essa panela aqui você limpa só com papel toalha. Não gruda nada. Eu garanto para você. E olha, Ré, que a gente vende para todo o Brasil. A gente fala, ó, se grudar alguma coisa aí na frigideira, a senhora pode me mandar de volta. Então, ninguém devolve panela. Descargou. Ninguém, nada, 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 não devolve. Se você queimar o açúcar, se você derreter o açúcar aqui para fazer uma calda do pudim, você virou a panela, a calda sai toda de dentro da panela e o açúcar não gruda também. Vá ligando agora para o telefone que está no seu vídeo, porque amanhã de manhã a gente retorna a ligação. O debate aqui está muito legal, então a gente não vai lhe atrapalhar agora. Amanhã de manhã a gente retorna a ligação com uma mega promoção. As primeiras 50 pessoas que ligarem agora vão ganhar mais um brinde especial da Fridge Gold. Dá um toquezinho. 40-0-3, 42-20. Não é necessário o DDD. Onde você estiver assistindo agora o programa do REC, você dá um toquezinho, a gente amanhã retorna a ligação com uma grande promoção para esse jogo completo com todas as panelas. Vamos ver o vídeo? Vamos lá. Preparamos um vídeo com um... Conheça agora as panelas Fridge Gold, que não utilizam óleo. É isso mesmo. Agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batadinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Fridge Gold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos à sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Fridge Gold. Tá aí o telefone. Que legal. É só dar um toquezinho. Você viu aquela imagem do peixe ali, Rek? Ah, eu já quase avancei no vídeo. A maioria das pessoas fritam o peixe no óleo. Não faça mais isso, gente. Faça o seu peixe aqui, você que tá no litoral. Fica igual no óleo sem óleo. Fica gostoso porque você vai temperar do mesmo jeito. Ligue agora, o telefone tá no vídeo e amanhã a gente retorna a ligação. 40% de desconto, eu garanto, pra você. Entrega amanhã mesmo. Amanhã mesmo é o mesmo entrega. Se vocês forem em Bagé, Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha. Pros rec lá de Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha, eu falei com o governador ontem, ele disse que vai na festa do churrasco lá. Ah, muito boa aquela festa, já estive lá. Inclusive expondo as panelas Fridge Gold. É o capital nacional do churrasco, Lagoa Vermelha. Hoje eu sinto saudade das gaúchas bonitas que não tem vaidade. São quantas cidades na Grande Lagoa Vermelha? Grande Lagoa Vermelha. A Grande Lagoa Vermelha, sabe o que é? Alguns são metidos e dizem que não pertencem à Grande Lagoa Vermelha. Mas de Passo Fundo pra lá, Vacaria pra lá, Erechim, pega por qualquer lado, Barracão, ali tudo, tudo é a Grande Lagoa Vermelha. Pode pegar os livros aí, Raul, tu tá me olhando de suas lives? Não, não, eu tô indo pra aquela região, tô indo pra Amaral esse fim de semana. Ah, é? É Grande Lagoa Vermelha. É Grande Lagoa Vermelha. Valeu, obrigado, Luiz. 4003-42-20, enquanto você vai ligando, a gente faz o intervalo. Voltamos. Tá lá namorando a Frigigold aqui. Viu, Raul, tem que se preocupar, tu é velho já. Quando é que tu vai pagar um furrasco, já que tu é da terra do churrasco? Não, isso aí, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não marca, né? Não, diz o dia. Mas é só tu marcar. É eu marcar, mas tu que vai pagar. Não tem problema, eu tô convindo, cara. No tal dia, tu vai pagar o churrasco pra nós. Vamos arrumar um aqui no Cristiano, que... Vamos, só marcar. É? Tá assistindo. Nós saímos daqui, fomos aqui no ofertão aqui. A Mari, que coordena tudo lá no ofertão, pediu pra tu mandar um beijo pra ela. Mari, ó, beijo. Eu vou mandar pro Cristiano, que ele é ciumento. Beijo pra ti também, Cristiano. Marrone, não, que veio aqui trazer carne. Marrone também, beijo também. Que beleza. Os caras disseram que deu azar, o Marrone entregou carne pro Aragel. Trouxe carne pro Aragel, o Inter entrou na... O Inter entrou no meu mais de ninguém, ficou 14 jogos. Depois a cara que o Marrone trouxe aqui pro Aragel, o Inter só ganhou do Atlético Mineiro. Vamos ver aqui, ó. Tem um recado aqui já. O Romildo Bozé está muito lento nas contratações. O Renato é treinador, não milagreiro. Elenco fraco fica no meio das competições, não disputa títulos. Regis gremista de gravata aí. Não tem muita necessidade de tantas contratações. Quatro, cinco boas contratações. Pra libertadores... É que o Grêmio vai ter um problema bom até de ser resolvido pelo treinador. Ele tem que, eventualmente, substituir os titulares. Então, por exemplo, nós temos uma dupla de zaga com grandes chances de passar muitos jogos do muito tempo do ano na seleção brasileira. O Jeromel. O Kahneman, pelo que está jogando, daqui a pouco tem uma oportunidade na seleção da Argentina. E aí? Tu tem que ter um zagueiro, no mínimo, no mesmo nível. E assim sucessivamente, nas outras funções também. Claro que o grupo do Grêmio é qualificadíssimo, é grupo campeão. Mas tem que pensar nessas reposições, as peças. O Grêmio vai perder, o Jeromel não perder, não. O Jeromel já deve ir pra seleção essa. Vai ter só jogadores que atuam no Brasil. Sim, já vai. No final do mês, agora, contra a Colômbia. Então, aí começa. Confirmou, é contra a Colômbia mesmo, né? Tem, contra a Colômbia. Então é isso, é que é... É 25, né? Eu até entendo um pouco a cabeça do Regis aí, do torcedor, que quer um time qualificado. Vai pra uma Libertadores. É uma exigência maior também, né? É uma competição muito dura, muito pegada. Então, pode perder o jogador. Então, tem que ser agora, né? Agora tem crítica de tudo que é jeito, né? O Marcos de Gravataí diz assim. Boa noite. O Grêmio não acertou com o Kaique e nem com o El Toro. Isso só pode ser um feito de Deus, pois se livrou das nabas. Abraça a todos. Mas, eu não sei, eu acho que pra elenco vai precisar desse tipo de jogador, né? E, claro, que o El Toro, o Gabriel Fernandes, era caro. Não é um jogador de elenco, era pra chegar e resolver. Eu acho que tem que, o dirigente tá ali pra decidir. Se viu que o jogador tem algum problema médio, não vai ter condições logo em seguida, tem que decidir. Olha, não serve pro elenco. Então, são decisões que só quem tá lá pra que sejam feitas, né? Não tem qualquer crítica aí nesse sentido de posicionar. É mais importante contratar ou tentar segurar quem tá no elenco? São tarefas, como é que é, independentes, né? Distintas. Distintas, tu tem um pensamento pra quem tá, pra renovação, pra quem tá logo em seguida terminando o contrato. Isso aí são exigências, dito aqui pelo Alessandro. Por isso que tu tem que ter os profissionais. São gente que recebem pra ficar pensando sobre isso. Não é o presidente que vai pensar, não é um vice-presidente de futebol do Bacaraíba. Tem que renovar o contrato. Claro, ele até pode fazer esse exercício, mas ele tem que ter um profissional que vai pensar o dia inteiro e vai bater nele ali, né? Ó, vai terminar o contrato fulano. Nós temos que renovar com esse clã. Tem que ter esse profissional pra fazer. Por isso que se exige o profissional. Pra fazer essa tarefa do dia a dia, né? Essas coisas que tu não vai escapar. Então tem gente, olha, não pode escapar isso. Aí tu tem que atribuir a responsabilidade. Vem cá, ó, boca aberta. Como é que tu não viu que o contrato do fulano terminava e agora nós temos o risco de perder esse jogador? Tanto que eu vejo, assim, essas contratações, final do ano, elas acabam sendo muito pontual, né? Muito, ah, busca o cara, é oportunidade. Tu vê quem tá na janela, quem tá livre, quem terminou o contrato e vai pro mercado. Mas eu acho que isso poderia ter sido antecipado, né? Já que o Romildo tava com o franco vencedor de uma disputa, ele já tinha que recorrer do ano, do meio do ano pra cá, conversando com o Renato, com o elenco e já vamos, e com o possível vice dele ou mesmo o atual que tivesse agora, o Aldeberto Praes e o Saúl. Olha, já vamos vendo o que que nós precisamos no mercado. Então tu não fica só numa tarefa, tu já, tu tem que tá um olho no gato, o outro na frigideira, né? Tu tem que tá na frigideira, essa aí que não tem olho. Tu já tem que tá um pouquinho avançado. Isso é um planejamento, né? Isso eu vejo como uma coisa que tu pode cantar aos quatro ventos. Nós temos um planejamento, nós temos um projeto. Sim, é a conversa que tu faz antecipadamente pra projetar o futuro. Tu não vai chegar agora e vão pro mercado. Não vai encontrar, né? Mas eu acho também que isso é uma visão, eu não sou um cara que não tive a experiência que tu teve dentro do campo, né? Segundo ele, foi o primeiro ala do Brasil. Isso. Mas, enfim, a gente convive com o futebol, né? E a minha experiência como dirigente, ela começa agora, né? Mas eu tenho a minha convicção e a minha percepção é de que algumas renovações, elas teriam que ser tratadas pelos clubes como novas contratações. Por quê? Isso quando o mercado tá aquecido, quando o jogador importante tem propostas e, enfim, por quê? Porque isso significa também um reforço pro time. Mas o Grêmio tem que ser. É, entendeu? É o caso do Nunes, o Grêmio. Eu não lembro se foi o Grêmio que anunciava a renovação. Sim, foi o Grêmio. Então, porque é bom, eu tenho um mercado concorrido, jogadores que se encaixaram, que ainda tem a dar, que querem permanecer e, bom, o esforço do clube, ele vai ao encontro disso e isso também é importante, né? Mas, como eu concordo contigo, são coisas distintas. Tu tem a, vamos dizer assim, a necessidade de fazer as manutenções, né? De manter o teu plantel e, ao mesmo tempo, buscar aquilo que venha a somar, a equilibrar, de acordo com o teu planejamento. São duas, três competições. Tem seleção brasileira, tem jogador de seleção no teu elenco, vai ser convocado. É dizer, é um planejamento nesse sentido. Eu me lembro que teve uma vez que os times, vários times do Brasil aí, reclamavam da seleção brasileira. Bom, mas tu trouxe um jogador de seleção brasileira, tu sabe que tem um calendário da seleção brasileira. Explora isso, né? E tu não planejou o teu ano, né? Inclusive, do ponto de vista positivo, é um ativo do clube que vai ser valorizado, que vai estar na vitrine. Quer dizer, essas questões aí, o dirigente não pode ser surpreendido com isso. O cara, o dirigente tem que ter a clareza de que, bom, naquele plantel, ele formou um plantel qualificado, tem jogador de seleção, tem calendário, tem duas, três competições, e eu acho que isso passa por esse olhar profissional, esse olhar crítico, esse olhar profissional e esse planejamento que a cada temporada e a cada montagem de elenco é necessário ser feito. O Emerson Sheik, Colorado, está dizendo o seguinte. Eu ouvi falar que teve um dirigente do Grêmio que bateu o pé com o Romildo para trazer o Renato e mais um jogador. E o Romildo não queria esse diretor. Não queria. Esse diretor falou, se não trouxeram o mesmo, eu não fico. Então, aí os méritos ficam com o Romildo. Não acredito muito nisso. Porque o Renato ficaria de qualquer forma. Então, essa história, para mim, do Emerson Sheik aqui é fantasiosa. Porque no final do ano era o Renato. Lá atrás, o Romildo admitiu que tinha dois nomes. O Renato e o Zago. E que ele preferia até o Zago. O Renato. Não. Ah, o Zago. Porque era a longo prazo. Ah, mas isso, como eu disse, Rex. Por causa do perfil parecido com o do Rocha. São escolhas. E eu acho que esse embate ou esse tipo de conversa... Tem que haver? Tem que haver. O Grêmio é um conselho de administração. O presidente, ele é o voto Minerva, a última palavra. Ele é o mandatário que responde, ative passivamente. Pelas coisas extra e judicialmente, pelas coisas do clube e tal. Mas o conselho de administração não participa. Ele tem que fazer mesmo. Tem uma ideia boa. Tem que dizer. O Marcelo de Arroio dos Rastos está misturando os três episódios do William. O do Bolanhos, o do Anderson e agora o atual. Não dá. Não dá para ser tudo um caminhão de melancia. Agora estão vendo quem é o William. Não dá para ver uma coisa com a outra. São coisas distintas, momentos distintos. É óbvio. Não dá para... Aí é um menino, né? Daqui a pouco se emocionou, foi para a seleção, para campeão olímpico. Então, claro, tem que tentar alguém chegar, conversar. Eu acho que a nota... Tem uma tarefa, né? A nota. E aí é que eu fico o pé da vida com os representantes do jogador. A nota não pode jamais ser divulgada. Eu vou lá, tu é o presidente do Grêmio. Eu digo, olha, meu sonho é jogar na Europa, tem uma proposta aí. Lá na frente eu vou ficar livre. Ou vou ficar podendo fazer uma sacanagem com vocês. Vamos fazer um meio termo aí. Ao invés de três milhões do Wolfsburg, vamos tomar cinco deles. E vocês me deixam ir. E todos ficam felizes. Que foi mais ou menos o que fez o Alisson. Que o Inter tratiou nos dois casos. Eu falei, eu até discuti com o Roberto Melo aqui. Quando o Alisson, o Inter tomou cinco da Chapecoense, tirou o Dita, virou o titular o Alisson, dá um aumento substancial e aumenta o contrato. Porque é para não correr risco. Porque é o Inter, a vitrina é enorme. É o Grêmio, a vitrina é enorme. O William, aí tem que ver todos os lados. O representante do jogador disse que em 2016 não o procuraram. Procuraram vários outros. E como a gente ouve tanta história, eu não sei quem é que está falando a verdade, eu vou pincelando tudo. Então, quer dizer, não procuraram o William. O Rec, voltou um pouquinho. Podia ter feito, contar de cinco anos. Mas isso passa pelo profissional que está ali. O executivo do futebol, o gerente. Esses elementos, essas funções aí, eles têm que fazer esse exercício e levar para o presidente, para o conselho de administração. Olha aqui, nós temos esse jogador. Vamos decidir. Renovamos, aumentamos, corremos risco dele não jogar nada ali para frente, que pode acontecer. O contrato é perto do final. O contrato é perto do final. Ou podemos correr o risco desse menino vencer, melhorar. São exemplos. Então, são exercícios que... São exemplos importantes. Eles são do dia a dia, mas passa, eu entendo assim, além da cabeça privilegiada do presidente, do conselho de administração, todas as suas capacidades, passa pelos profissionais do dia a dia. E eles são bem remunerados para fazer isso, para te trazer, olha, nós estamos com essa situação, vamos pensar, vamos decidir. Por quê? Porque daí fica, fica sumulado, fica escrito que, bom, nós decidimos assim, lá atrás, todo mundo, então as responsabilidades estão bem definidas. Assim não, assim fica parecendo que foi uma... Uma distração. Uma distração. Ah, olha aí, o bocabelo não pensaram, passou. Não viram. Então, por isso que eu vejo. Isso. Porque quando tem transparência e sem medo de te expor, porque até gestor, tu vai te expor. Então, tu tem que fazer isso. Olha, nós decidimos assim. Bom, vocês decidirem errado. Em algum lugar tem que ter um alerta, mas decidimos. Dentro do clube, nessas situações, o alerta de que, bom, falta um ano e meio de contrato e o alerta começa a piscar, senta, vamos ver o que vamos fazer. Mesmo que o dirigente não siga o alerta. Mesmo. Não, mas a obrigação... É decisão dele. Ele decidiu que não quis, que não vale a pena, mas esta questão tem que existir no clube de futebol. E muitas vezes isso é exatamente assim. Não, vai indo, aí troca o dirigente, aí entra um outro, aí não se deu por conta e passou meio ano e aí, bom, aí não sentou com o procurador, aí perdeu o ano, aí está perto. Aí, bom, aí a situação já é uma situação que se torna muito mais difícil de resolver. Poderia sempre ser antecipada. Isso vale em vários casos que foram citados. Eu acho que a gente tem que também olhar para isso com um olhar de quem vai administrar um ativo importante do clube, que tem uma vitrine gigantesca, que teve investimentos, enfim, e que tem um atleta também, que tem a sua carreira, que tem respeitar a carreira do atleta também. Então, essas questões, elas têm diversas nuances aí que precisam sempre... O Alex, hoje tem até no blog do Vidarte, teria numa festa do SBT dito que se fazia atrocidades dentro do Internacional. Hoje ele se despediu, se emocionou, chorou, não quis dar entrevista coletiva. Então, vai ficar o dito pelo não dito. Mas está ali, com detalhes, com tudo mais. Então, essas coisas, se não levadas a cabo, esclarecer, hoje tinha dirigente bravo, porque o Alex disse, nessa publicação, o Alex teria dito, porque, como não tem aspas, eles estão fazendo atrocidades. Não foi isso que ele disse, ele disse outra coisa, mas eu não vou reproduzir, quem quiser olha no blog. O Vidarte é que vai ter que responder, não fui eu que fiz a matéria. Eu estou citando por uma questão de correção, de fonte. Está ali, está publicado. E outra coisa, o Alex muitas vezes mandou torpedinho para a imprensa, se queixando de coisas que aconteciam dentro do índio. Eu entendo a emoção da despedida, entendo, porque jogou 323 jogos, não é fácil, não é fácil se despedir. Agora, estava desgastado já, e estava vendo as coisas, e não podia fazer, ou não podia falar, ou não queria falar. E outra coisa que tem que se esclarecer também, com ele, com o Paulão e com o Ceará, se eles negociaram bicho, antes do jogo contra a Ponte Preta, quer dizer, tu está com a água batendo aqui, sabendo das dificuldades do clube, ouvindo essas barbaridades que ele disse que ouvia, e vai lá pedir aumento de bicho, um jogador que ganha 300, 400 mil por mês, convenhamos. Então, por isso é que cai. Por isso é que cai. Essas questões, já que tu colocasse aí, a respeito do Alex, do Inter, são muito disso que me disse também, ninguém, um diz aqui, outro diz ali, a gente, o que tem que separar é isso, o clube tem que cuidar da sua gestão, e evidentemente, existem mecanismos internos que trabalham, na questão da verificação, de aprovação, conselho, de contas, então, isso tem um mecanismo para tratar disso. Bom, o restante, que é extra-clube, bom, aí, as pessoas têm que ter responsabilidade. sobre o que dizem, sobre o que fazem, entendeu? E isto, evidentemente, agora, o Alex foi um jogador importante na história do clube, acho que o dia de hoje, teve um desfecho, na minha opinião, à altura de uma relação histórica, o Internacional tratou o Alex com respeito nessa questão, e o Alex também, acho que foram relações que se construíram nesse final, pelo menos nesse desenrolar das questões, de forma muito altiva, e o Alex teve também respeitado, um atleta que tem um contrato que terminava agora esse ano, bom, e que pode sair no início da temporada, outros fizeram diferente, outros seguram o jogador, botam o cara no... Bom, essa questão, acho que foi importante, o Alex segue a sua carreira, teve o serviço prestado para o Internacional, e é bola para frente, vamos lá. E como é que foi feito o acerto? Ele abriu mão de alguma coisa? Eu não participei desse acerto, é um acerto que o futebol participou, mas eu tenho absoluta certeza que foi conduzido nesta linha, na condução de não prejudicar o atleta, e ao mesmo tempo o Inter também, tem a certeza de que essa relação é uma relação que durou, e que não sai daqui com grandes traumas, pelo contrário, sai de uma relação que o Inter continua e continuará sempre, respeitando o Alex e com as portas abertas para o ídolo da torcida. Palpite só, eu não tenho informação, palpite, não tive nem tempo de ir atrás da informação. Ele vai receber os seis meses que ainda tinha de contrato, integral, e se não me engano são mais seis meses, mas pedalado. Bem pedaladinho. Tipo o condomínio aquele que o Grêmio fez, sabe? Bom, mas vai receber o que tem direito, e de acordo com o que o seu procurador e ele tiveram. O Inter teria uma outra opção, não pagar, não pagar, e ele entrar na justiça e lá vai pedalar também. Se não tem no caixa... E aí paga com juros, correção e tudo mais. É negociação. Então não tem muito. Foi um desenrolar amigado. Isso é fundamental, que fique claro, e o torcedor que está nos ouvindo pode ter certeza que é dessa forma que a gente vai tratar as questões do Internacional, diferentemente de outros momentos em que a briga pública, enfim, eram constantes aí, noticiários, nós vamos tratar dessa forma. atual direção teria dito, eu não vou pagar uma dívida que o Giovanni contraiu com o Scocco e com o Forlan. O Giovanni contraiu, não é? O Esporte Clube Internacional? É, não, a não ser que ele tenha firmado particularmente... no CPF. Se não, não, se não... O clube é, é o que eu disse nisso, o clube é maior do que seus dirigentes. Os dirigentes passam, o clube fica. Se não, o Marcelo agora podia dizer, eu também não vou pagar o Anderson, não vou pagar. Exatamente. Não, nós temos o compromisso. Não separa, né? Isso é a credibilidade do clube, né, Reck? O clube de futebol, ele também vive de credibilidade. O clube de futebol, que não tem credibilidade, ele passa por situações muito difíceis, e a gente já viu vários exemplos aí, em determinado período da história do futebol, e tu, que trabalha com isso, sabe. Tem, tem quatro anos. Clube que não paga, clube que não tem credibilidade, isso, evidentemente, nós não podemos deixar acontecer. Então, portanto, o clube é maior do que seus dirigentes, e precisa ter credibilidade para viver nesse mercado do futebol e se sobressair nele com um clube campeão, um clube vencedor. Alessandro, eu sei que isso aí é um assunto delicado, mas para ti é muito simples para falar, e para não me chamarem de pipoqueiro, porque eu fiz um comentário na rádio, e imediatamente coloquei a tua resposta também, e tu não tinha nem assumido ainda. Sim. Mas começou aquela história, ah, condenaram o Marcelo Castro lá no começo, porque não podia nem exercer a profissão, e era vice jurídica do Internacional, não dá para botar tudo no mesmo patamar. E o Alessandro teria alguma coisa a esclarecer ainda no caso do Detran. E você disse, eu nunca tive uma condenação, não tenho uma coisa apontada contra mim, foi apenas um parecer, que ainda nem julgado foi, e estão me querendo trucidar aí, ou fazer alguma ilação. Não, é, é, é muito tranquilo. Eu vi que no mesmo dia me ligou e disse, ó, está tudo certo. Não, eu nem vou comparar com a história do Marcelo Castro, primeiro, porque eu não conheço a história toda do Marcelo Castro. Vi pela imprensa, acompanhei, no Conselho Deliberativo algum debate que teve, mas são situações totalmente distintas. E tu entrou no Detran na época daquela pipi nossa. É, nós pegamos, eu fui convidado pelo governador Tarso Gerro para administrar o Detran logo depois da CPI do Detran e de um confirmado, um desvio de mais de 40 milhões de reais, né, ao longo dos governos anteriores. Nós pegamos o Detran numa situação e saímos do Detran. Em 2012, fui promovido a secretário de Estado, porque o Detran é uma autarquia, e depois, né, e nós saímos do Detran. Um concurso público realizado, é admissão de pessoal, a terceirização que era motivo todo da CPI, passou toda a ser realizados exames por funcionários próprios do Detran, eram terceirizados, passaram a ser do Detran. A receita do Detran salta de 600, 700 milhões para 1.200, fruto de uma reorganização, de uma modernização do trabalho, e, evidentemente, com o índice de redução de acidentalidade, nós entramos na década de segurança do trânsito da ONU, com a meta de reduzir em 50% até 2021. Nós hoje estamos, e o trabalho no trânsito, ele não é um trabalho imediato, ele é um trabalho, e eu recebo até hoje, de profissionais do próprio Detran, esse reconhecimento. Nós criamos o Balada Segura, que vocês conhecem, que está aí em Porto Alegre, na rua, foi criado na minha gestão, no início da minha gestão, o Viagem Segura, que é todos os feriados, uma mobilização com a Polícia Rodoviária Federal, brigada, porque antes cada um fazia o seu serviço e não se conversava. O Detran era o agente de trânsito, mas só dava entrevista na coluna policial. Passamos a fazer parte de um cotidiano do trânsito e solucionamos muito, avançamos muito, com, evidentemente, o esforço de todos os funcionários que ainda estão lá e trabalhando muito, a redução do trânsito. Portanto, uma gestão que sai com essa marca. Evidentemente que todo gestor público, está aqui o Raul, ele é passível de fiscalização. E não é assim... E que bom que seja. E não é assim, ah, vamos pegar e vamos ver isso aqui, porque tem Farc, tem coisa errada. Não. Todas as contas são auditadas pelo Tribunal de Contas e são emitidos pareceres. Eu tenho 54 processos no meu CPF dentro do Tribunal de Contas. 50 já foram arquivados. Um está indo para arquivo e três não foram julgados. Sequer julgados. Está em fase de esclarecimento. Eu sei que os coitados prefeitos sofrem. Portanto, pegar um parecer do Ministério Público de Contas, que tem toda a legitimidade para fazer, que aponta para um conjunto de receitas e não tem nenhuma daqueles apontamentos, o viés da conduta antiética, da imoralidade ou da lupetração de recursos públicos. Não é isso que se trata. São receitas que deveriam ser apropriadas de uma forma, foram de outra. Apontamentos estritamente técnicos. E usar isso, entendeu? Para dizer que tem um apontamento, que tem... Não tem. É no mínimo de má fé. E eu fiz questão de esclarecer isso. Mas não se criou a onda. E te agradeço. Te agradeço muito por essa oportunidade, porque isso é importante, porque cada vez mais, eu confio muito nas estruturas públicas. Acho que o país precisa ainda de estrutura pública, com um país que tem muita desigualdade, onde o serviço público age sobre aqueles que não têm acesso a muita coisa. Portanto, nós precisamos encorajar as pessoas que, de alguma forma, têm o mínimo de profissionalismo, de qualidade, a não saírem do serviço público. Porque se nós não encorajarmos essas pessoas, nós vamos ter dificuldade cada vez maior. Muito bem. Feito o esclarecimento, já voltamos. Inter se reapresentou oficialmente nesta manhã para a temporada 2017. Vista de futebol, Roberto Melo, sobre William. Clube só vai vendê-lo se proposta a agradar. Caso contrário, o jogador ficará treinando em separado. Melo, sobre Anderson. Ele negocia com um clube brasileiro. Também vai treinar em separado. Não vai participar da pré-temporada. E o Atlético Mineiro negou o interesse na contratação com o Fluminense. E a Abelão já tinha dito que não precisava do Anderson lá. Vira dura. Direção. Deve oficializar, nos próximos dias, a contratação do lateral esquerdo do Wendel. Zagueiro Nery estrenou normalmente com os demais jogadores. Ainda não foi anunciado. No Grêmio, após não passar nos exames médicos, o tricolor desiste da contratação do centroavante Gabriel Fernandes. Empresário de Gabriel, Flávio Perkman, confirma a lesão do joelho do centroavante. Direção. Atenta ao mercado para contratar dois atacantes fazedores de gol. Continua na estaca zero. Centroavante, Marcelo Moreno, pediu a direção para treinar no CT. Luiz Carvalho, Romildo Bolsa Jr., descarta a sua contratação. Direção deve receber proposta nos próximos dias do futebol chinês pelo atacante Everton. se especula 18 milhões de dólares. Mas, por falar em correria, em dormir pouco, em se virar cada vez mais para ganhar vida e tudo mais, e a idade do condor, que nós estamos quase todos na idade do condor, diz aí, Carla. Viu, a pomada Anjo é maravilhosa. Na primeira aplicação você já vê o resultado. Dois minutos de massagem e o desconforto já começa a ir embora. E junto com as cápsulas Anjo, aí sim o resultado é completo. Vai aliviar as dores nas pernas, costas, músculos e articulações. Então, se você sofre com dor, já pega o telefone e liga 3017 0888 e faça como a Dona Eunice. A Dona Eunice é do bairro Aberta dos Morros em Porto Alegre, sofre com o nervo ciático. Gente, olha, era terrível, ela não conseguia caminhar, as pernas ficavam bambas, ela chegou a cair de uma cadeira, perdeu a firmeza nas pernas por causa da dor, gente. Mas aí, ela resolveu tomar a atitude correta. Está usando pomada e cápsulas Anjo e com quatro dias a dor foi embora. Aliviou tudo. Agora falta você, está com dor? 3017 0888 10 minutos, preço baixo na central da pomada Anjo. É o menor preço do ano, pagamento daqui 40 dias e comprando três pomadas, as cápsulas vão de presente para você. 3017 0888. está aí a solução, para parar de dizer não consigo mais dormir, amor, vai e passa, não vai querer agora se esconder atrás de uma dorzinha, passa para o madro Anjo e faz a tua obrigação e tal, essas coisas também, vai ter que chegar em casa, já passa ali. chegou ao fim o ciclo do técnico Bernardinho à frente da seleção masculina de vôlei. O bicampeão olímpico optou por deixar o cargo após 16 anos. Renan D'Ausotto será o novo comandante da seleção. Bernardinho para o cargo de coordenador técnico da seleção. Portanto, cansou, é o cara que tem que lidar com tudo, técnico, ainda mais no vôlei, que não dá para se perder em nenhum detalhe e ele fez isso com maestria, chamou a atenção do mundo inteiro, ganhou tudo que precisava e podia ganhar. O meia Carlos Alberto, ai, 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 pode reforçar o Atlético Paranaense para a disputa da Libertadores. O jogador de 32 anos realiza exames médicos no CT do clube paranaense e caso aprovado vai reforçar o clube nessa temporada. Carlos Alberto não atua desde setembro quando foi desligado do Figueirense por decisão da diretoria. Jogar ele sabe, né? Já tinha contratado o grafite, o Atlético Paranaense. Os Estados Unidos estão manobrando para organizar uma Copa América em 2020 nos moldes da edição que foi organizada em 2016 que foi chamada de Copa América Centenário. Seria uma competição extra com o torneio de 2019 mantido no Brasil. Apesar do ganho financeiro da iniciativa que no ano passado rendeu sete milhões de reais a cada federação nacional à resistência política por parte de dirigentes que temem uma valorização da CONCACAF. Mas agora tem uma situação aí, né? A Copa do Mundo queriam misturar as eliminatórias da América do Sul com a CONCACAF, a Comebol com a CONCACAF. A FIFA disse que não há necessidade, tem vaga para todo mundo, jurou uma festinha. Para que perder os votos de lá? É, e para que misturar? Não precisa, tem sete vagas para dez, não tem, né? Agora mesmo que o Brasil vai ficar com essa marca de nunca ter deixado... Fora de uma Copa, né? Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis, chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade, e a eficiência dos serviços prestados. Faça como mais de 15 mil clientes encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais centraldemóveis rs.com.br Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Agora com loja na Venceslau Escobar 1786, também da José do Patrocínio 381385. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar a sua maneira de pagar. Ligue 24 horas 3222 1265. Funerária São Miguel, tem pessoal treinado para lidar com o seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Agora também com uma unidade em Viamão. O menor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Alho ou pã, feito por quem realmente entende de churrasco. O gaúcho. Por um preço para lá de justo, você incrementa seu churrasco. Peça no seu estabelecimento comercial preferido. Vendas por atacado. E o recado vai aí, para donos de mercados, casas de carnes, casas que vendem churrasco. Ligue 996407185. Alho ou pã, o tradicional sem queijo, exclusivo do mercado. E o pão com queijo e alho. Alho ou pã.com.br. Curta a nossa página no Facebook. Pode ser esse telefone que está aí na tela também, né? É isso aí. 996407185. Beckerfisch alerta. Direito de trânsito. Suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se 32396689. Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli Veículos. Lá você consegue o preço mais justo do mercado. Fique tranquilo. A Rispoli tem a melhor equipe de vendas no setor. Seu carro é vendido, já sai transferido junto ao Detran. Não corra risco. E tem que transferir certinho. Rispoli Veículos 47 anos de credibilidade. Rispoli, cada vez melhor. Ipiranga, Esquina Barão do Amazonas. O telefone 33361818. Mandar um abraço para o seu Pedro e para o José lá na Rispoli Veículos. Cada vez melhor. Sede própria. Mais de 100 carros no pátio. Deixa o carro lá. Está devendo e tal. Vende o carro, pega a grana, depois já compra um pedalado e está tudo resolvido. Facas Dávila. A faca com garantia vitalícia. Sabe lá o que é isso? Para o gaúcho de bom gosto. Garanta já a sua pela loja virtual. Facas Dávila.com.br Maiores informações 35089596 ou WhatsApp 99603-8149. Investe bem. Compromisso e honestidade. Manutenção predial bem feita. Obra civil, acabamentos em geral, tem que saber fazer. Pisos em cerâmica, porcelanato, pastilhas. Ligue 32399547. Investe bem. É a pedida. Hoje houve apresentação no Internois. tem o presidente que falou, falou o Roberto Melo, falou também o Antônio Carlos Argo. Um pouco da apresentação nós já apresentamos. E na volta do intervalo a gente vai trazer um pouco desse trabalho aqui que aconteceu hoje pela manhã na apresentação lá no Beira-Rio. Já voltamos. Voltamos, voltamos. Um pouco da apresentação então, Maurício. O que disse o presidente Marcelo Medeiros. Os profissionais da área e seus dirigentes. Internacional inicia em 2017 com a missão e um comprometimento que é o retorno à elite do futebol brasileiro. Temos compromissos também importantes na busca de um época campeonato e protagonizar as demais competições como a Primeira Liga e a Copa do Brasil. mas a volta à Série A é um compromisso de todos que estão aqui. Os profissionais do clube de seus dirigentes de seus conselheiros e com o apoio incansável da nossa torcida da nossa maior riqueza junto desse estádio eu tenho certeza que no final dessa caminhada nós estaremos de volta à elite. Muito bem. Era um trecho justo para ilustrar depois a gente coloca um pedaço do Roberto Melo um pedaço também do Antônio Carlos Aco. O que você acha o Internacional volta ou não volta? Tem tudo para voltar o Inter e que eu vou falar que não é lugar comum mas era um time um grupo que a princípio ninguém imaginaria que cairia. Todo mundo sabe que não tinha grupo para cair mas caiu e eu acho que agora a gente também entende que o Inter tem um caminho árduo com a segunda divisão mas tem tudo para sair. Alessandro, a situação é pior do que vocês imaginavam? Nós não podemos dizer que nos surpreendemos porque, bom, existe um conjunto de pessoas que são conselheiros e que a maioria da direção ou quase toda ela e que acompanha para e passo a vida do clube a situação é bastante difícil e nós ainda estamos num processo eu diria de conclusão de uma forma não só de um raio-x do que compõe esse conjunto de obrigações. Vai ter uma nova auditoria? Auditoria o clube já tem o clube já tem o clube ordinariamente tem duas auditorias uma auditoria do Conselho Fiscal e uma auditoria do próprio clube. Além disso, evidentemente, dentro daquilo que eu falei a ideia da estruturação profissionalizada nós estamos já investindo horas ali técnicas de pessoas que têm conhecimento nesta área financeira e também na área de processo porque além de compreender o que é a situação financeira do clube é o que nos leva a essa situação também. É importante saber por que estamos nessa situação também porque se não é ficar olhando para trás e dizendo bom, era assim era assado. Então a nossa ideia é essa. Mas eu queria Rex, se tu me permite só destacar uma questão que eu acho que é fundamental nessa retomada do Internacional rumo à Série A que é o movimento da torcida do Inter e o recado das urnas. O movimento da torcida dos sócios que no final do ano passado criam então a hashtag nada vai nos separar. Isso foi espontânea da torcida e nós hoje entendemos que ela é bastante adequada ao momento do clube. Essa união torcida clube ela é torcida enfim jogadores e comissão técnica e dirigentes ela é fundamental e o presidente dá a entrevista e a gente acompanhou toda hoje a representação e nota-se que já num primeiro momento a sala de imprensa alterada e o slogan que é o slogan que joga exatamente com a ideia que nós precisamos ter muita humildade e trabalhar como a história do Inter conta o clube do povo do Rio Grande do Sul é dessa forma que nós queremos trabalhar nós não queremos de maneira nenhuma ter a arrogância de achar que tudo o que fizemos poderemos fazer de novo sem a humildade sem o trabalho e sem o envolvimento dos nossos profissionais muito bom vamos ver um pouquinho do Melo? do Melo então vamos lá Bom dia a todos privilégio poder estar aqui com o torcedor colorado naturalmente o conselheiro nesse momento estando dirigente um ano muito importante na história do esporte público internacional todos nós aqui dirigentes com a missão técnica grupos de jogadores conselheiros e nosso grande torcedor temos uma missão talvez das mais difíceis e mais importantes na nossa história né gloriosa que sempre sete anos de vitórias e glórias que internacionalmente que é trazer o internacional de volta na Série A eu tenho certeza que nós vamos ter isso aí apareceu também o grupo de jogadores que já começa a ser modificado com o William treinando em separado o Anderson treinando em separado né o Alex sendo dispensado e mais alguns outros jogadores já recebendo aviso que podem procurar clube ou pegar os seus representantes e vão levantar acampamento também aí Paulão Ariel Marquinhos já está indo para o Esporte Recife tem um pouquinho dos águas aí já na mão para a gente Raul o sonho de ser presidente do Grêmio vai ser permanente isso é uma contingência do momento contingência de união de pessoas de ideias e acima de tudo concatenar tudo isso no dia a dia que é o mais importante né tu conseguir enxergar naquelas pessoas que são abnegadas que são conselheiros do clube pessoas que são preparadas e qualificadas para se apresentar isso é o mais importante isso como eu disse é uma contingência de momento né que tu olha nós temos um grupo qualificado o grupo atual não está respondendo aos anseios do torcedor né não está tendo por parte dos dos conselheiros a um entendimento que estão respondendo a altura daquilo que o Grêmio merece bom então vamos nos apresentar então isso são momentos que se apresentam daqui a pouco se tiver uma maravilha uma abraça de tempo o Grêmio ganhando tudo não tem que se apresentar ninguém vai sozinho segue o barco agora se não tiver bom bom então vamos apresentar uma proposta e é assim que se se faz uma palinha então do Antônio Carlos vai ser o ano passado vários os jogadores que estiveram aqui o ano passado permanecerão nesse ano a maior parte quase todos porque é um grupo de jogadores que independente daquilo que aconteceu o ano passado são jogadores que são seres humanos que merecem uma nova oportunidade né e como essa é a última sempre tem que ter uma oportunidade na carreira em qualquer segmento profissional e no futebol não é diferente eu fiz parte de uma de uma série B já conversando sobre isso antes é um caminho voltado é um caminho difícil para retornar a série A mas com trabalho com dedicação eu acho que uma equipe grande como é a equipe do Internacional tem plenas condições de voltar e voltar bem a série A e isso é o que mais isso é é o que é mais importante você voltar bem voltar bem um recado final aí Alessandro quero agradecer a oportunidade de estar aqui contigo uma palavra que é muito importante para nós cara para o dirigente hoje que faz parte da gestão é o diálogo nós queremos permanentemente ter esse diálogo com o nosso torcedor esse diálogo com o nosso sócio esse diálogo com a imprensa enfim porque dessa forma que a gente vai poder comunicar falar o que estamos fazendo e ao mesmo tempo ouvir e dialogar com as pessoas para que o nosso trabalho seja valorizado nessa linha junto com o torcedor trabalhando com muita muita firmeza nos propósitos da profissionalização é um caminho sem volta e nós vamos voltar junto com o nosso torcedor tenho certeza para a série A e o Inter voltará a ser vencedor encerra o programa aí Raul você já é artista eu me dirijo ao torcedor grêmista é um ano importantíssimo para o Grêmio é um ano que tem a Libertadores que o torcedor está esperando há algum tempo e a gente merece isso então eu desejo toda a sorte ao grupo que está conduzindo o Grêmio que foi reeleito que a gente consiga resolver todos os problemas e consiga esse título tão importante tão merecedor ao nosso torcedor quem jogava mais Arce, Paulo, Roberto ou Raul? Raul eu vou dizer no programa não dá nem para rebater amanhã tem mais eu vou dizer